E aí galera tudo bem estamos aqui de novo no descesso hoje a 10c a 10c tanta aquela atador de tanque vamos fazer um lançamento simples que não tutorial não pessoal tô esperando o tá aí as atualizações agora de novembro para fazer vamos fazer um vídeo de lançamento do agm peraí o agm-65l maverick guiado a laser como todo armamento laser no no dcs não tem muito segredinho não no caso aqui vamos usar o código laser que já vem no preset aqui temos esses alvos aqui peraí E aí E aí e dele vamos acertar esse alvo em movimento aqui vai ser mais interessante e deixa eu ver aqui se tem alguma coisa muito útil os comandos praticamente a quase os mesmos comandos lá do a 10c né para lançamento de armamento por isso se precisar de uma ajudinha aí é só perguntar nos comentários aí vamos voar a lá e já já vamos pegar esse caboclo aqui e eu tô com a que tive pausa aqui vamos aproveitar e e deixa eu ver aqui em ponte 2 beleza aí ponte 2 vamos ligar o tgp e deixar o laser ligado direto né e vamos mandar o tgp para lá chai narrat beleza mais um toque vamos trocar essa tela aqui para ver se acha mais e aí e aí ele ali a a a esquerda a beleza continuar sair da pausa aqui ó ó ó ó ó a mapear a alma é só estabilizar isso aqui o pessoal anda comentando que o a10 está com pouca potência tem hora que parece que é isso mesmo só travar o alvo aqui vamos ligar o laser para facilitar nossa vida né já que o alvo está em movimento não tem de marcar ele mais um zoom é desligado o ego o canal o ego beleza vamos pegar o maverick aqui dms ele que beleza o alvo marcadinho bonitinho é o código do laser já tá aqui não não precisa mexer beleza nós estamos a 15 milhas de lá é uma veria que só trava com 8 mais ou menos começar a descer ler e com essa tela aqui em só e dá um ms a em costinho que o retículo do maverick vai virar direto por o alvo marcado no leis ali ó tá vendo que tá travado com o ponte no laser dá um tms longo ou alto ou como você queira chamar bem de leve só o suficiente para ele descer lá o que ver a lá ó ó o leza né e vamos dar só este tiro aqui pessoal o meu armamento a o laser fica mais interessante usar ele quando o alvo está em movimento e qualquer coisa só perguntar aí sobre alguma informação nos comentários que a gente repassa para vocês é só um lançamento simples estou esperando as atualizações agora de novembro para ver se tem alguma coisa mais interessante estamos com sete vamos atirar com sete redondinho e lá vai beleza ok destravou viu viu e maverick e é só pega ele aqui de novo e se dá tempo o meu alvo e a conversa dá tempo pegou o e o missão chega lá né e teve foi só dar uma sacudida o laser que você destravou e se dá tempo chegar lá e eu acho que não vamos ver né já já vamos descobrir uma vez que demora um ano luz para chegar ah eu mesmo disse é perdi o alvo mesmo assim dá conseguir recuperar é que que bom e fica a dica aí da bobeira não o apete alguém tirando em nós ali pode a nossa é só a sorte que eu o vídeo aqui é só sobre uma vereia que senão ia te jogar uma é um gus na sua cabeça a né é bom pegar é pessoal simples né e aí e é só para mostrar o lançamento como eu disse Estou esperando sair as atualizações agora de novembro Parece que é semana que vem Eu não sei, parece que é dia 5 ou dia 4 Eu não sei que dia que eu vou postar esse vídeo Às vezes eu posto o vídeo depois Estou esperando sair as atualizações de novembro Para dar continuidade aos tutoriais AGM-65L lançado por laser Esquece de dar o joinha não pessoal Não esquece de assinar o canal Valeu, fui! Valeu, fui! Valeu, fui! Valeu, fui! Valeu, fui! Valeu, fui! Valeu, fui!